No ar, cartinhação, oferecimento Cato Supermercados, a escolha certa é aqui, em dois endereços na cidade de Indaiatuba, Tanacão Pet Shop, tudo para seu amigão, dois endereços em Valinhos e um endereço em Vinhedo, Marquinhos Tintas, Colorindo Sua Vida, dois endereços em Indaiatuba e um endereço em Itu, Cais do Porto, Empório Conveniente, em Valinhos, E distribuidor Dombrejas Express em Campinas Olá pessoal, hoje o Cartinhação está aqui no Cartódromo Internacional Nova Odessa com o Matheus Meira, cantor, compositor, rapaz de grande estilo e vem brincar também de kart, né Matheus? Pô, com certeza, um prazer imenso aqui com vocês, pô, show de bola, é, assim, férias é isso, né gente, férias é kart, é isso aí, né, muito gostoso, muito bom Não é só palco, a vida não é só trabalho também, a gente tem que desestressar um pouco, tem que se divertir um pouco, né Matheus? Não, com certeza, a gente trabalha bastante, né rapaz, vive na estrada, corrido, show, compõe, né, e quando tem um tempinho assim, ainda mais com um tio desse, o Dodô, né, rapaz, dono do Cartódromo aí A gente vem aqui, curtir, muito bom, muito bom, tá aqui, show de bola E é quantos anos de carreira, Matheus? Seis anos já, eu tô em São Paulo dois anos, agora disco novo, sai uma música agora dia 20, Thundercats Música que, tipo, é o hit do carnaval aí, que vai mexer bastante com o povo, rapaz, uma rocha pesada, Thundercats, é a moda É isso aí, nós vamos acompanhar ele no kart aqui também, vamos mostrar outro talento do menino também, né Matheus? Tô arrebentando aqui, viu? Tá bom demais, obrigado É isso aí, acompanha as imagens aí, pessoal, até mais Valeu, beijo Thundercats, bebi demais, tô que nem Highlander, Highlander, Thundercats Bebi demais, tô que nem Highlander, Highlander, Thundercats Bebi demais, tô que nem Highlander, gente Este é o clima viu Depende mais Tô que nem Highlander Highlander Thunder Cat Depende mais Tô que nem Highlander Highlander Thunder Cat Depende mais Tô que nem Highlander Highlander Thunder Cat Você assistiu Cartinhação Oferecimento Lima Restaurante, tradição e qualidade em Indaiatuba Posto Trópicos, quilômetro 105 norte na Via Anhanguera em Sumaré E Casa de Carnes Predileta, no Jardim Califórnia em Indaiatuba